A gente vê esse shape. Que isso, hein, moleque? Nossa, você bateu aqui no microfone, ó. Mano, isso tá bonito, véi, de sunguetes. Como assim parar de gravar ele de sunga? Sendo que ele é nadador, ele só tem foto de sunga e ele aparece na TV de sunga. Fala, galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vlog. É, se você não sabia que meu irmão é nadador, é porque você não acompanha o canal, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então já se inscreve, já desce um pouco aí, se inscreve no canal pra você fazer parte do Tim Franco, fazer parte dessa família. A gente tá crescendo aqui no YouTube, eu tô com uma meta até o final do ano. Então eu preciso da sua ajuda pra cumprir essa meta, ainda não vou falar qual que é ela. Mas compartilha com seus amigos. Vai renovar a meta. Que? Fala aí, Dilma. Quando você bater a meta, você vai renovar a meta. E a meta nunca vai deixar de ser a meta. É isso aí, moleque. Fecha? Uau. Então quer dizer que temos um filósofo aqui em casa, um cara que tem pensador. É o Luigi o Pensador, o nome dele. Mas, se você não entendeu nada, é porque você não segue o canal, então você se inscreve. Faça parte da família. Deixa o like nesse vídeo, porque o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos, vai te recomendar. E é isso aí, mano, é o passo pra você fazer parte do Itzim Franco. E pra onde que a gente vai agora? Pro seu treino, né? Uhum. Eu sou seu escravo, tem que levar, né? É isso mesmo. Moleque. Tá achando que é assim a vida, né? Tá fácil, tá fácil. Olha lá, nadador do Flamengo. Creto. Deixa eu ver a bolsa. Aí sim, moleque. Bom, eu sei que eu tô com o sol aqui na minha cara e o meu olho não deve estar 100% aberto, mas já deixa eu falar algo pra vocês. Eu tô aqui no Starbucks agora, ó. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sou fascinado em Starbucks. Tipo, quase todo dia eu venho pra cá ou pra estudar ou só pra relaxar ou pra fazer alguma coisa. É um espaço que eu gosto, sabe? É uma das coisas que eu mais, que eu sempre curti aqui dos Estados Unidos. Eu sempre via em filme alguém ia pro Starbucks e ficava lá estudando. Alguém, sei lá, tipo, o espaço, sabe, do Starbucks é meio que criado pras pessoas poderem ir, sentar, tomar um café e trabalhar, estudar, conversar. Então eu gosto. Eu gosto desse espaço, é por isso que eu sempre venho pro Starbucks fazer minhas coisas. Mas tem um problema. Eu cheguei aqui, tô com o meu computador. E recentemente, quem me acompanha no Instagram, sabe que o meu computador parou de funcionar. Do nada. Então, ontem eu fui na Apple. Eu não vou falar o que eu comprei, mas eu vou deixar o meu eu do passado explicar um pouco. Porque agora eu já tô com tudo pronto aqui. Thanks, man! Então, agora eu preciso ir pro Starbucks, que eu tenho muito dever pra fazer. Então eu vou lá estudar. Mas, Lourenço do passado, é com você. Opa, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Ai, ai, deixa eu fechar essa porta direito. Agora sim! Como que vocês estão, meu? Ai, eu comprei uma parada na Apple, né? O meu eu do Lourenço... Meu eu do Lourenço. O meu Lourenço do passado, futuro... Ai, eu tô perdido. Ele tava falando sobre isso. E, eu quero mostrar pra vocês. Mas, muita gente tava me perguntando. Eu fui lá na Apple, ai eu fiz meio que um suspense. Será que eu comprei um iPhone 11? O que que eu comprei? Vocês escolhem? E ai, eu coloquei uma enquetezinha pro pessoal escrever lá. E muita gente falou que era o iPhone 11 que eu tinha comprado. Mas, não foi. Não foi o iPhone 11. Desculpa. Não, desculpa. Eu não tenho dinheiro pra comprar o iPhone 11. Eu tô sendo honesto aqui. Mas, eu fiz vários testes com o iPhone 11 lá. E, eu queria compartilhar eles... Eu fiz vários testes com o iPhone 11 lá. E, eu queria compartilhar com vocês esses testes. Eu, basicamente, testei a câmera, testei a foto. Filmei com o iPhone, literalmente. Comparei, né, ele com o meu celular. Então, eu acho que vai ser legal esse teste. Porque, eu vi várias reviews aqui no YouTube de YouTubers brasileiros. Só que, eles só mostraram as novidades. Mas, tipo assim, não fizeram uma comparação. Não colocaram, tipo, pra funcionar, tá ligado? Principalmente, a parte da câmera. Que, eu queria muito ver como que era o vídeo do iPhone 11. E, eles não fizeram... Tipo, só mostraram a foto. O tempo todo, foto, foto, foto. E, eu queria ver, tipo, um take. Como seria um take só do iPhone 11. Então, pra gente entrar nessa parte do iPhone 11. Pra gente entrar nessa parte da Apple. Fica com vocês. Apresento a vocês um take da Apple Store. Totalmente feito por um iPhone 11 Pro. Eu acho que é o Pro. Vai lá. É, e se vai lá, não precisa não, né? Ficou meio estranho. Solta o take logo. Ficou meio estranho. 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 Bom, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do take, tá? Ficou muito maneirinho, eu achei. Eu gostei dessa parada, tipo, da câmera dar zoom e tirar zoom no meio do vídeo. Isso não é possível, principalmente quando a gente grava desse jeito assim, tá ligado? Com a tela, tipo, virada, eu não consigo dar zoom e tirar. E eu achei a qualidade muito boa, pra ser sincero. Essa parte do vídeo é algo que me chamou bastante atenção, porque às vezes eu gravo vídeo com o celular. Tipo, às vezes eu não consigo, eu esqueço a câmera e eu preciso usar o celular pra fazer alguns takes. Igual no vídeo da faculdade, tipo, dois vídeos atrás, dois ou três. Eu tive que usar meu iPhone pra fazer um take saindo da faculdade, porque eu não ia usar a câmera. Então, essa parte da filmagem eu uso bastante, sabe? Eu gosto, então, por isso que eu deixei o take aí, pra vocês verem a qualidade. Fiz um time-lapse, fiz um slow motion, fiz o take normal, fiz dando zoom e usei todas as funcionalidades, né? Tudo que tem disponível pra usar. Mas, calma, deixa eu tirar um pouquinho pro lado aqui. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é a questão da foto. Então, eu acho que eu vou ter que ficar meio de lado aqui, assim, pras fotos aparecerem. Na verdade, não. Foto, pode aparecer em cima de mim mesmo. Foi uma das coisas que mais chamaram a atenção nesse novo iPhone. Tudo isso aqui é feito pelo iPhone 11 Pro. Então, temos a foto aqui no modo ultra-wide. Temos aqui a foto no modo wide. E temos aqui a foto no modo normal. Tá as três aqui na tela pra você ver a diferença das três juntas. Foram tiradas do mesmo lugar, no mesmo ângulo, na mesma hora. Na verdade, não na mesma hora, porque o pessoal tava se movendo, né? Então, você pode ver que a posição das pessoas meio que mudaram. Mas, foi praticamente na mesma hora. Tipo assim, se eu tivesse grana, eu comprava o iPhone 11. Mas, eu não tenho. Então, não precisa, tá ligado? Não é algo que a gente necessita no momento. Meu iPhone X aqui tá fazendo praticamente as mesmas coisas. Vou mostrar pra vocês agora a comparação, né? Já que a gente tá falando disso. Lá na Apple fica meio que uma... O iPhone fica ali e ele fala pra você selecionar um outro iPhone pra ver a diferença. Entre o Pro, o iPhone 11 Pro e o iPhone da sua escolha. Então, eu fiz o que qualquer pessoa faria, né? Eu coloquei o meu iPhone X pra poder ver as diferenças. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Beleza, escolhi aqui o iPhone X pra poder fazer a comparação que vocês estão vendo aqui na tela. E a primeira coisa é que a câmera é diferente, óbvio. A câmera do meu é só duas e a câmera do iPhone 11 Pro são três. Então, essa é uma diferença. A segunda, a bateria. A bateria do iPhone 11 Pro, ele é de 18, mano. 18 horas. Isso foi algo que me chamou a atenção, porque o meu é 13. São cinco horas a mais. Então, vale a pena, assim, olhando nesse aspecto. O display, basicamente, os dois são do mesmo tamanho. A única diferença é que o 11 Pro, ele tem uma super retina XDR display. E o meu só tem uma super retina HD display. Uau, que diferença, hein? Em questão de performance, o meu tem o chip A11 e o do iPhone 11 tem o A13. Então, é um pouquinho mais rápido. Tanto faz. Ah, não faz diferença nenhuma. Pra desbloquear o celular e essa questão de autenticidade, os dois são pelo Face ID. Então, os dois usam a face do mesmo jeito. E a questão de resistência é que o iPhone 11 Pro, ele vai 4 metros de profundidade por 30 minutos. O meu só um metro. Tá bom, Lorenzo, mas se você não entrar na piscina, não entra na piscina. Com o iPhone. Simples. Mas essas são, basicamente, as diferenças entre o iPhone 11 e o meu iPhone. Vamos agora ao que realmente interessa. O que aconteceu foi o seguinte. O meu computador, ele simplesmente parou de funcionar do dia pra noite. Ele decidiu parar de funcionar. Ele falou, não vou mais, não vou. Não quero mais funcionar. E aí, o teclado e o mouse do meu computador, tipo, parou completamente. Então, a única coisa que eu podia fazer era comprar um novo teclado. Como vocês sabem, no meu setup, eu tenho já um teclado da Razer. Mas não tem como ficar levando esse teclado pra escola, pro Starbucks, entre outros. Então, o que eu fiz? Comprei esse lindo teclado aqui da Apple pra poder usar. E eu quero fazer um unboxing dele bem rápido aqui. Do jeitinho que vocês gostam. Meu Deus, Lorenzo falando inglês toda hora. Ah, Jesus. Mas só deixa eu te falar, pela última vez aqui, só uma pequena propaganda. Eu tenho um curso de inglês. Na verdade, é um curso que eu ensino as técnicas que eu usei pra poder falar inglês fluente. Pra poder conversar, pra poder vir fazer faculdade. Tudo isso. E eu tô passando esse curso pra vocês por R$55,90. Você só paga uma vez, você vai ter acesso ao curso pra sempre. Então, tem o link lá na descrição. Entra porque você só tem até o dia 27 de setembro pra poder comprar. Sexta-feira, depois disso, acabou. Não adianta chorar, não adianta reclamar. A primeira turma vai fechar. E você só tem até o dia 27 de setembro pra poder comprar o curso. Pra poder adquirir R$55,90, mano. É o preço de um McDonald's. Tá ligado? Um hambúrguer no McDonald's. Você paga esse valor. Você tá investindo no seu futuro. Oportunidades. Vai abrir portas na sua vida. Inglês é extremamente importante. Principalmente nos dias de hoje. Então, entra aqui no link embaixo. E eu te vejo lá no curso. Fechou? Vamos fazer o unboxing. Música E aí Bom, mas basicamente esse foi o vídeo. O computador tá aqui pronto. Agora eu posso levar o meu teclado pra onde eu quiser, mano. Meu Deus do céu. Tô muito feliz. Até que enfio um tecladinho novo. E esse aqui é muito menor que o outro que eu tenho. Olha só. Se a gente comparar os dois. Esse aqui eu consigo muito... Tipo, é muito mais fácil pra poder levar pros lugares. E esse aqui... Ele faz um barulhão, mano. Esse aqui já não faz. Então é bem melhor pra poder levar pra escola, pro Starbucks e tudo mais. Mas é isso aí. O teclado tá aqui. Tá tudo certo. Tudo pronto. Mostrei pra vocês o iPhone 11 também, né? O 11 Pro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal pra você fazer parte do Team Franco. Pra você entrar pra família. E é isso aí. Te vejo também no meu curso. O link tá na descrição. Não esqueça. Só tem até o dia 27 de setembro. Pra poder comprar. Depois acabou. Esgotou. Terminou. Não adianta chorar. Tá bom? Um beijo no seu coração. Lembre-se que Jesus te ama. Você é amado. Você tem valor. Você não é qualquer coisa no mundo. Você não tá aqui em vão. Você tem um propósito. E Jesus, ele tem total expectativa no seu futuro. Tá bom? Um beijo no seu coração mais uma vez. Um abraço. E vejo você no meu próximo vídeo. Falou! Caraca, ficou mó estranho. Eu fiz com a mão errada. Eu nunca fecho com essa. Eu sempre fecho com essa aqui, mano. Então, falou!